Novena a Nossa Senhora da Cabeça Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial para todos os dias da nossa novena. Oremos. Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Nossa Senhora da Cabeça, incomparável Mãe, Rainha dos Anjos e Advogada dos Pecadores. Tu és o refúgio dos cristãos, a consolação dos aflitos e atribulados. Vós que recebestes do céu incomparáveis graças, para que fossem derramadas sobre a humanidade. Lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em nossas necessidades mais urgentes. Amém. Nono e último dia da nossa novena. Não permitais que a minha cabeça seja atormentada por tentações e maus pensamentos, para que eu possa ter o meu pensamento voltado para o céu e para as coisas da terra abençoadas pela Santíssima Trindade. Dai-me a graça de ser como o sal, o fermento e a luz no meio da humanidade. Nossa Senhora da Cabeça, humildemente é isto que eu te peço hoje. Isso eu vos peço pelos merecimentos do vosso divino Filho, Jesus Cristo Senhor nosso. Amém. Oração final Ó Maria Santíssima, nossa Senhora da Cabeça, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, espalhai inúmeros benefícios sobre todos nós. Eis-me para consagrar-me inteiramente a vós. Consagro a minha cabeça, os meus olhos, ouvidos e boca. Consagro os meus pensamentos para só pensar no que é justo e reto. Consagro o meu entendimento, para sempre escolher o bem e evitar o mal. Consagro a minha razão, para lucidamente sempre escolher a vontade do Pai. Consagro a minha vida, para que em tudo eu possa viver a santidade. Ó Nossa Senhora da Cabeça, vós que o Cristo Crucificado deu-me por mãe, recebei-me no ditoso número dos vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo da vossa poderosa proteção e socorrei-me em todas as minhas necessidades. Abençoai-me com a vossa poderosa intercessão e fortalecei-me em minha fraqueza. Livrai-me de todo o mal, alcançai-me sempre a salvação eterna. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.